Existe uma certa idealização com relação a como o mindfulness pode nos ajudar a ter bem-estar, como o mindfulness pode ser uma forma de, pode contribuir com o nosso autocuidado. Normalmente as pessoas buscam a prática de mindfulness com a motivação de controlar a sua ansiedade, de combater o estresse, de combater a falta de foco, de controlar os seus pensamentos acelerados, desordenados, intrusivos. Então são essas as motivações que geralmente levam as pessoas. Aí elas começam a praticar, fechar os olhos, ficar numa postura, uma postura alerta, ereta. E um exercício comum é você ancorar ou prestar atenção nas sensações da sua respiração. E aí elas encontram uma série de situações nessa prática. Então, por exemplo, elas se deparam com a sua mente divagante, acelerada, que está lá. Elas se deparam com a dificuldade de focar a atenção. Elas encontram inquietação, elas se percebem inquietas. Elas percebem, às vezes ficam impacientes com a passagem do tempo, impacientes com elas mesmas, com as suas próprias inquietações. Elas ficam pensando sobre não estar conseguindo se controlar. Ou seja, elas encontram um certo caos dentro delas. Então aquele caos do qual elas estão fugindo, na verdade, elas encontram dentro delas. Mas aí tem um pulo do gato. Porque a prática de mindfulness nos dá recursos para lidar com essas situações que a gente encontra. Então, por exemplo, a mente que divaga a todo instante, os pensamentos que vêm a todo instante. O que nós vamos fazer quando os pensamentos vêm e tiram a nossa atenção da respiração? A gente vai simplesmente deixá-los ir e trazer de volta a atenção para a respiração. Quando a gente percebe a impaciência, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar respirando, deixar ir os pensamentos de impaciência e continuar respirando até o fim da prática, porque as práticas têm um tempo. Geralmente a gente determina um tempo para a nossa prática. O que nós vamos fazer com desconforto? É outra situação muito comum, porque você está numa postura ereta, de repente você percebe tensões no seu corpo, você percebe até mesmo por conta da própria postura. A postura não é usual, então ela começa a criar um certo incômodo. A nossa tendência é brigar com desconforto, então a gente fica desconfortável com o próprio desconforto. O que nós vamos fazer com desconforto? Observar o desconforto. Nós vamos nos apoiar nesse desconforto, observar com compaixão esse desconforto, sem brigar, sem lutar contra ele, mas aceitar o desconforto, porque muitas vezes é a nossa briga com esse desconforto que acaba ampliando o desconforto. Então, Mindfulness nos ensina, na verdade, a lidar com as situações da vida. Tudo está dentro de nós. E quando a gente aprende dentro de nós a lidar com inquietação, com impaciência, com desconforto, com ansiedade, com os nossos pensamentos acelerados, a lidar com a nossa humanidade, a lidar com a nossa imperfeição, a lidar com a nossa obsessão por conseguir ter um desempenho, porque na prática não se trata disso. Não existe um objetivo na prática de Mindfulness. O que existe é uma intenção. A intenção de ancorar a atenção em nós, nas nossas sensações, no que se passa conosco. E observar isso com certo distanciamento, sem rejeitar, sem brigar, sem lutar contra, sem combater nada, sem querer arrumar nada, sem querer consertar nada. E quanto mais você pratica isso, mais você começa a levar isso para a sua vida. Então, de repente, surge uma situação que deixa você impaciente lá na vida, você respira, calma, deixa ir o pensamento de impaciência. Não, vou ter paciência. Escolho ter paciência. Quando você se percebe brigando com uma situação, rejeitando uma situação, e percebe a ansiedade ou o estresse que isso traz, você de repente se lembra, não, espera, deixa eu ter um pouco de aceitação aqui. Então, Mindfulness é sobre escolhas. Escolhas a partir da autoconsciência. Então, você se percebe, você percebe como você está resistindo, como você está lutando, como você está combatendo, como você está querendo controlar. E a gente não controla. A gente não controla muita coisa nesse mundo. Então, é aí, com essas atitudes que a gente vai incorporando, que a gente vai levando para a nossa vida, é aí que você começa a perceber que já não tem tanta ansiedade, porque a sua aceitação é maior, porque a sua necessidade de controlar diminuiu. Talvez já não tenha tanto estresse, porque você tem mais tolerância, você tem mais paciência. Entende? Então, é por aí, é de uma forma indireta. Mas as pessoas idealizam muito, idealizam uma prática perfeita, assim como idealizam um mundo perfeito. É só mesmo praticando que a gente se dá conta de que está tudo dentro de nós. Então, lidar com a vida a partir de dentro, a partir da nossa consciência, a partir de atitudes conscientes. É isso aí, é muito bem. É isso aí, muito bem. É isso aí, muito bem.